Prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus, foi o tema do nosso terceiro congresso que foi realizado em Cristalina, Goiás, do dia 12 a 16 de janeiro de 2020. Bom, foram dias maravilhosos, tivemos aqui a presença da nossa querida amiga, doutora Andréa Amaral, uma amiga de longas datas, a doutora Andréa foi minha professora no IES, e tivemos a oportunidade de nos reencontrar aqui. Foram dias também de muita reflexão, a nossa rotina começava bem cedinho, o relógio já despertava, os obreiros já começavam a se preparar para a rotina da cozinha. O Rafael já começava a fazer as preparativas para o equipamento de filmagem, eu já preparava-me no meu devocional para pregação, oração, nos encontrávamos pela manhã ali na cozinha, pelo menos a equipe da cozinha, para as orientações do dia, e aí estava inaugurado mais uma etapa de trabalho. O congresso foi frequentado por pessoas de diferentes regiões aqui do Brasil, tivemos também um casal que é brasileiro, mas que vive na Suíça, o Léo e a sua esposa, tivemos uma pessoa também especial da Argentina, Carolina, que já veio pela segunda vez, e a cada setor do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, tivemos pessoas nos prestigiando aqui. As palestras foram maravilhosas, especialmente as palestras da doutora Andréa, o pessoal gostou bastante, são temas relevantes, a comida, como sempre, não deixou a desejar. E a propósito, nós estamos elaborando um livro de receitas com o título Receitas do Congresso IAG. Vai ficar um livro de receitas maravilhoso. Vocês que têm vindo até os congressos sabem que temos tentado trabalhar com uma boa gastronomia, a fim de que não somente as palestras sejam boas e substanciais, mas também a alimentação os seja. Bom, este congresso foi maravilhoso e temos a esperança e já a grande expectativa que o próximo vai ser ainda melhor. O nosso próximo congresso, que vai ser realizado aqui em Cristalina, Goiás, vai ser no próximo mês de julho, do dia 12 ao dia 16. Desde já, entrem em contato com o Davison, aqui está o telefone dele, da esposa, também da Célia, que trouxe palestras maravilhosas aqui no Devocional, e façam já a sua reserva. O título do congresso vai ser Famílias Bem Ordenadas, Um Testemunho Vivo. Então já temos o título, vai ser sobre família. Então se você tem a sua família, tem alguém que você gostaria que viesse, nos prestigiar nesse congresso, vai ser voltado à família, vai ser maravilhoso. Estrutivo, prático, vão ser momentos de reflexão, de talvez momento de como família refazer os laços, enfim, muitas coisas maravilhosas. O nosso objetivo é trazer um pastor americano, eu não vou ainda revelar o nome dele, mas é uma pessoa que já tem 50 e poucos anos, um homem muito experiente na causa da pregação, especialmente no âmbito familiar, e o objetivo é trazê-lo. Ele está, possivelmente ele vai estar talvez na Alemanha nesse período, então ele vai estar vindo da Alemanha para cá. E a propósito, a passagem não vai ser barata, especialmente nesse período, então se você tiver alguma oferta especial e quiser dedicar a esse fim, pode nos mandar e especificar que é para auxiliar na ajuda do pagamento da passagem do palestrante. Nós vamos fazer fora do orçamento do Congresso, porque todo o Congresso, nós nunca conseguimos cobrir todas as despesas com o que se entra, com os valores cobrados. Então não queremos diluir o valor da passagem em cima do valor do Congresso para não subir muito. Então se você tiver o desejo de nos apoiar ajudando na passagem do pastor que vai vir de fora, seria maravilhoso. Não deixem de fazer as suas inscrições, porque o local aqui, como vocês sabem, não comporta muitas pessoas. Muitas das pessoas que estiveram aqui neste Congresso de janeiro de 2020 já estão quase certo, já com seus fechamentos para julho. Então entrem em contato urgente e garanta a sua vaga, para vocês não perderem a oportunidade. No mais, daqui a pouco vocês vão começar a verem os vídeos que vão ser postados. Vão ter vídeos da doutora Andréia, da Célia, do Aquires e também alguns vídeos que eu apresentei aqui. Espero que todos possam ser abençoados com o tema Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Agradecemos muito pelo carinho e até a próxima oportunidade. Agradecemos muito pelo carinho e até a próxima oportunidade.